Série Evolução da Vida, 34 semanas. Olha como o Nenê já está bem mais desenvolvido. Não está aparecendo aqui, mas nessa fase as unhas já estão formadas, totalmente formadas. Nenê vai ganhar aí, a partir de agora, entre 300 a 500 gramas por semana. Formadinho, Nenê. Como é que você passou essa semana? Eu passei bem, porém, acho que devido ao aumento do peso dele, né? E cada vez mais se aproximando do parto. Aham. Senti bastante desconforto no púbis. Mesmo fazendo os pés, os capilates. Certo. Daí a gente teve aí o acompanhamento ao fisioterapeuta. Nós colocamos um taping, que ajudou muito, muito, muito. A questão de horas já estava bem leve, desconforto. Durante a semana não senti mais nada. Taping é aquelas fitas na coloria? Sim. Na pele. Sim. Ele auxilia tanto agora na gestação, como no pós-parto também. Ah, interessante. E também para dor musculares no contexto geral. Aham. Repara o... Artéria umbilical. Calcis. Esse é o doper? Sim, sim. E por que que é importante fazer o doper nessa faixa etária de todo? Para saber se está chegando direitinho o sangue dentro do útero e como está a circulação dentro do nenê. No caso aqui é cerebral, está excelente. Artéria cerebral médica. 1.67. Artéria cerebral médica. 1.67. Artéria cerebral médica. 1.67. 4.67. 1.67. 1.67. 1.67. 1.67. 1.67. Bem gostosinho de ficar vendo as imagens do nenê e faz parte também do exame de tração aproximar a mãe e os pais do nenê, aumentando a conexão. Esse nenê está com 2,543 com 45 centímetros. Está incomodando um pouco já a barriga? Não, então, como eu falei, essa semana eu senti bastante rúbis, mas eu acredito que se eu não estivesse fazendo fisioterapia PEL, se eu não estivesse fazendo pilates, com certeza eu estaria sentindo também lombar, que é algo que eu não estou sentindo. E ainda mais essa descarga de hormônios também, que está cada vez mais se transformando do parto. Então eu estou bem tranquila. Isso aí. Desde o começo da gravidez, você que está iniciando a gestação, siga o exemplo dessa paciente aqui. Fazer exercícios, cuidar da alimentação e fortalecer toda a musculatura, para evitar o desconforto mais no final da gravidez. Independente de dia de nascimento, eu sempre indico a fisioterapia PEL, porque é claro que o médico tem que ver se libera, porque é muito importante para a preparação do assalipel, por conta justamente dessa sobrecarga, né? Perfeito. Toda a estrutura também fica pesadinha, muito malzinho. E também um pai pediu aqui para dar um alô para os papais. Cerca de 20% da nossa audiência são homens também, viu? Muita gente às vezes acha que são mulheres, mas não. 20% são homens. É gostosinho, né? Tem que participar também, né? Sim, com certeza. Pais super presentes, né? Muito bem. Série Evolução da Vida, 34 semanas. Parabéns, mamãe. Vamos mais uma semana aí, né? A vocês que acompanharam aí, tomando a companhia, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão.